Parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Existe a presença dos deputados Elita Arquínio, Sargento Rodrigues, Cássio Soares, deputado Dorgal, deputada Laura Serrano, Ulisses Gomes e José Reis. Agradeço a presença já antecipadamente e nós vamos ter que, antes de mais nada, suspender a reunião por alguns minutos. Solicitamos paciência daqueles que estão à distância, mas nós precisamos votar hoje essa matéria. Obrigado. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Segunda, do plenário. Primeira fase, discussão e votação dos pareceres, né, sob sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.723, barra 2022, turno único, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício 2023. O autor é o deputado Romeu Zema, o relator é o deputado Elita Arquino, que vos fala. Então, agora, nós vamos... Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Presidente... Para discutir, a deputada Laura Serrano. Presidente, eu gostaria de solicitar quatro destaques. Os pedidos de destaque já foram recebidos e já tem pareceres. Ok. Só para confirmar, presidente, é destaque da emenda 9, emenda 10, subemenda 1, a 24 e a emenda 97. Exatamente, são quatro emendas. Ok, obrigada. Ok, agora nós vamos prosseguir, então. Bom, não há oradores inscritos. Ninguém se apresenta para fazer a discussão. Então, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer, salvo destaques. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Salvo destaque. Como ninguém se manifestou, doa por aprovado o parecer da LDO, do projeto de lei da LDO. Em votação, a emenda destacada número 9, que tem parecer contrário do relator. Exatamente. Em votação, a emenda destacada, que tem parecer contrário do relator. Emenda número 9. Vai encaminhar, presidente? Pois não. Para encaminhar, deputada Laura Serrano. Encaminhar a votação. Presidente, eu solicitei o destaque dessa emenda, porque ela é uma emenda que propõe a possibilidade de parcerias inovadoras entre poder público e iniciativa privada para ampliar a possibilidade de educação básica de qualidade para todas as crianças e idade escolar no nosso estado, independente de nível de renda. Então, mais uma vez, eu queria destacar a importância dessa emenda, porque ela estabelece que a educação continua, obviamente, sendo uma educação pública, porque a educação pública, ela é a educação que deve ser garantida a todas as crianças em idade escolar, crianças e jovens, independente de nível de renda, continua sendo pública, mas não necessariamente precisa ser estatal. A forma como a educação, os serviços de ensino vão ser prestados às crianças e jovens do nosso estado, acredito que os pais não se importam tanto como a forma em que isso vai ocorrer, desde que as crianças estejam aprendendo os conteúdos programáticos previstos com qualidade. Então, mais uma vez, essa é uma emenda que permite a possibilidade de parcerias inovadoras entre o poder público e a iniciativa privada para prestar o serviço público de educação, mas que não necessariamente precisa ser estatal. O que importa é garantir a educação de qualidade para todas as crianças, independente de nível de renda. Obrigada, presidente. Pois não. Pois é, nós, na nossa opinião, o setor público precisa melhorar a educação e, à medida que ele tem que evitar as parcerias, para o governo cumprir a missão republicana. À medida que ele dá muita vez ao privativo, ao privado, o direito público está cada vez pior. Essa é a minha visão e eu opino contrário à posição de V. Exª. Então, essa emenda nós vamos colocar em votação. Primeiramente, eu já manifesto o contrário, que é o que consta o meu voto, e, portanto, eu vou chamar os deputados para se manifestarem. A minha opinião é contrária à emenda. Pergunto ao deputado Cássio Soares como ele vota. Eu voto com o relator. Obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Com o relator, presidente. Deputado Zé Reis, da distância, com muita honra, como vota a vossa excelência? Obrigado, presidente. Presidente, acompanho a deputada Laura na ideia de... Voto contrário do deputado Zé Reis. Dorgal Andrada, como vota a vossa excelência? Estão procurando seu retrato aqui. Presidente, pela ordem. Pois não. Como vota a vossa excelência? O senhor vai atender pela ordem da deputada Laura? Como? Parece que a deputada Laura pediu pela ordem, senhor presidente. A senhora pediu pela ordem, então nós retrocedemos aí a pergunta ao deputado Andrada e concedemos a palavra à vossa excelência. Obrigada. Agradeço a gentileza do deputado Dorgal Andrada. Presidente, é só para reforçar que acho que o senhor registrou o voto contrário do deputado Zé Reis, mas ele disse que seguiria a minha manifestação de encaminhamento e eu sou favorável. Eu voto sim à emenda. Só para deixar isso registrado. Pois é. Não, a gente já... Vossa excelência não votou, né? Eu não chamei vossa excelência. O encaminhamento de vossa excelência é que pediu destaque. E nós votamos contrário como relator. O deputado Zé Reis votou a favor e contrário ao relator. Entendo, já dizemos, já pronunciamos aqui o veredicto do deputado Zé Reis, o voto dele, a favor de vossa excelência. Oi, amor. E contrário ao relator, com muito prazer. Bom, então agora nós vamos solicitar o deputado do deputado Dorgal Andrada. Pode falar. Soa o seu voto. Seu presidente, ouvi atentamente o encaminhamento da deputada Laura e acompanho o deputado Zé Reis e a deputada Laura a favor desta emenda e contrário ao parecer. Então constar o voto do deputado Andrada contrário, acompanhando o encaminhamento da deputada Laura Serrano. Muito obrigado. Deputado Sargento Dries, como vota vossa excelência. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Deputado... Deputada Laura Serrano, como vota vossa excelência. Deputada Laura Serrano. Presidente, a favor da emenda. A favor da emenda. Portanto, o placar é 4 a 3, rejeitada a emenda de vossa excelência. Está rejeitada a primeira. A segunda, nós vamos colocar em destaque a emenda número 10. Nós vamos colocar, então, em destaque a emenda número 10. Vou colocar em votação. Esse relator também vota contrário à emenda de vossa excelência que pediu destaque. Presidente, eu pedi para encaminhar a emenda. Eu também sou da linha que o Estado, na medida do possível, em se tratando de educação, saúde, segurança, e aqui também já está previsto as OSs, estão faladas. Então, nós somos contrários ao encaminhamento de vossa excelência. Então, o nosso destaque, a nossa posição é exatamente contrária à proposta de vossa excelência. O relator... Então, vamos encaminhar a votação. Vossa excelência pode usar já, já estava previndo antes, mas com a palavra, vossa excelência. Obrigada, presidente. Eu pedi para destacar a emenda número 10, porque ela também estabelece a possibilidade de desestatizações, de forma que a gente possa ter uma maior modernização da máquina pública e que o poder público, ele possa, inclusive, atender aos cidadãos da forma mais eficiente, mais benéfica possível no cidadão, de forma que seja menos burocrático, haja menos perda de tempo, haja menos custo. E a gente sabe que o Estado é importantíssimo que ele esteja focado no que é essencial para o cidadão, educação, saúde, segurança, infraestrutura, mas que em diversas outras áreas não existe a necessidade de que o Estado esteja entregando serviços para o cidadão, porque é importante que ele foque naquilo que é essencial, primeiramente. Enquanto a gente não tiver uma educação de extrema qualidade, saúde e de qualidade disponível para todos, segurança em todas as áreas do nosso Estado, infraestrutura funcionando muito bem, é muito difícil a gente dizer que o Estado poderia estar usando os seus recursos e os seus esforços para outras áreas. Então, essa emenda, ela permite que o Estado priorize aquilo que é cada vez mais importante para o cidadão, que ele faça primeiro o feijão com arroz, educação, saúde, segurança de qualidade, para depois ir pensar na sobremesa, para depois ir pensar naquilo que não é tão importante assim. A gente precisa primeiro fazer aquilo que é essencial para as pessoas, essencial para os cidadãos. Então, essa emenda, ela permite essa modernização da máquina pública, do poder público, focando naquilo que é essencial, através da desestatização daquilo que não é essencial. Existe no Estado, por exemplo, hoje estatal voltada para próteses dentárias. Eu não acho que um governo de Estado deve focar seus esforços em próteses dentárias, enquanto a gente ainda precisa melhorar cada vez mais os nossos índices de qualidade da educação, da segurança. E a gente sabe que, infelizmente, muitos processos de desestatização, de privatização, eles passam pela Assembleia de Minas. Então, não é só uma autonomia por parte do Executivo ou do Governador do Estado. e, portanto, a importância de incluir essa diretriz na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigada, presidente. Eu queria também fazer um encaminhamento assim, dizendo o seguinte, que a desestatização, nós temos aí um exemplo claro da própria CEMIG. Foi elaborado, foi elaborado, não, colocamos aqui uma CPI, foi proposto, foi realizado, tem todos os pareceres, e nós, em tese, somos contra a desestatização de uma maneira, vamos dizer assim, visando que... Desenfreiada, por questão ideológica. Não pode ser por questão ideológica. Tem que, na minha opinião, analisar bem quais as empresas que podem ser desestatizadas. Porque, muitas vezes, nós temos aqui em Minas Gerais a Fundação João Pinheiro, que forma tanto o PHD, que é escola de governo. O governo parece que quer entregar para a iniciativa privada, desestatizar e entregar quase tudo para a iniciativa privada. Esse não é o caminho. Na minha visão, o caminho é a conciliação dos interesses de todos, quem sabe buscando desestatizar algumas, mas aquelas macro prioridades dentro dos direitos e garantias do cidadão que estiver ligado a isso, nas grandes empresas, que está trazendo muito problema de desigualdade, que o capital só está na mão dos grandes, e a distribuição de renda fica perversa e a distância entre o rico e o pobre vira um abismo. Nós estamos pensando no cidadão lá no interior. E, por isso, eu quero manifestar aqui o meu posicionamento, em tese, em tese, contra a desestatização. Esse nome me soa mal, do ponto de vista de sobrevivência, da existência, do aspecto existencial das famílias, do todo, do ideário popular, haja vista a situação que nós estamos vivendo agora. Tem muita gente na fila do lixo, eu não entendo isso, por isso que eu sou contra. Então, quero manifestar a minha opinião contrária ao encaminhamento de Vossa Excelência. Então, eu opino contra o destaque. Então, já estou votando, vou colocar em votação, e, em votação, eu voto contra o destaque. E passo agora a palavra ao deputado Cárcio Soares para emitir seu voto. Acompanho Vossa Excelência, o relator. Pois não. Obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota Vossa Excelência? Com o relator, presidente. Deputado Zé Reis, como vota Vossa Excelência? Voto sim, presidente, acompanhando o destaque da deputada Laura. Pois não. Muito obrigado. Deputado Dorgal, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, voto a favor da emenda, a favor do destaque. Muito bem. Obrigado. Deputado Sargento Rodrigues. Qual o relator, presidente? Pois não. E a deputada Laura, agora, finalmente, como vota Vossa Excelência? Voto sim, a favor do destaque. 4 a 3, rejeitada a emenda de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agora vamos colocar em votação a subemenda número 1, a emenda 24, que tem opinião pela aprovação. Vamos votar sim. Essa aqui, deixa eu ver. a subemenda 1, a emenda 24. Em votação. É destaque da deputada Laura Serrano também. Que tem opinião pela aprovação. Pois é. Não, é certo. Essa emenda, Vossa Excelência quer fazer encaminhamento, tem discussão, encaminhamento. Agora em votação. Quer encaminhar? Presidente, sim. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Esse é o destaque da subemenda 1, a emenda 24, e eu encaminho pelo não. Não vou me... Você é breve nesse encaminhamento? Na verdade, o que a gente busca aqui é a mesma lógica do primeiro encaminhamento que eu fiz. Permitir parcerias inovadoras entre o poder público e a iniciativa privada para prover mais educação pública de qualidade para as nossas crianças e jovens no Estado. E que a educação pública não necessariamente precisa ser estatal. A educação de qualidade, ela precisa ser garantida a todos. Então, esse encaminhamento é o encaminhamento pelo não, a subemenda 1, a emenda 24, para que a gente possa garantir a mesma lógica de parcerias inovadoras entre o poder público e a iniciativa privada na educação. Obrigada. Eu quero só aqui manifestar a minha opinião. É em votação, então. Tem mais alguém que queira encaminhar? Como não tem, eu quero só manifestar a minha opinião, que eu fui a favor da emenda com a subemenda contra o destaque da deputada Laura Serrano. Eu aprovei a emenda da deputada Andréa de Jesus com a subemenda. Exatamente para complementar o que já foi proposto. E exatamente pensando na educação de qualidade e, sobretudo, universal, atendendo a função social. E foi mais ou menos por aí. Com tempo integral, mas, sobretudo, como a gente diz, o Estado é responsável, ele é republicano. E, no primeiro momento, educação tem que ser oferecida dessa forma de qualidade integral, com o tempo todo integral também, integral com o tempo, como já foi dito, e tem uma função social, é o segundo lar das crianças, principalmente, e é por isso mesmo que a gente não quer interferência do setor privado. Então, nós manifestamos, a minha opinião, como relator, e já votando, eu sou contra o destaque e a sua posição. Sou contra a emenda, a manifestação contrária à subemenda à emenda 24, subemenda de minha autoria. Deixa bem claro, só pela aprovação da subemenda nº 1. Eu sou pela aprovação da emenda, da subemenda nº 1, pela aprovação, contrária à posição de V. Exª. Então, agora vamos passar, eu já manifestei meu voto, vamos passar ao deputado Cásso Soares. Como voto, a V. Exª. Acompanho o relator. Obrigado. Deputado Ulisses Gomes. Acompanhando o relator, presidente. Obrigado. Deputado Zé Reis. Senhor presidente, eu voto não na subemenda 1 à emenda 24. Pois não, concordo. Sargento Rodrigues, deputado Sargento Ulisses, com muita honra. Com o relator, presidente. Pois não, muito obrigado. Deputada Laura Serrano. Como vota? Voto não, presidente. Contrário à subemenda 1 à emenda 24. 4 a 3 é o placar, está aprovada a subemenda à emenda 24 da deputada Andréa de Jesus. Sr. Presidente, o senhor não... Ao Dorgal, desculpa, Dorgal. Vamos retroceder e considerar o seu posicionamento aí com muita honra de distância. Como vota a V. Exª? Meu voto também é não, Sr. Presidente. Continua do mesmo jeito, porque nós já, assim, só no inconsciente meu, já tinha votado contrário, mas agora a realidade é essa. Obrigado. Então, bateu com consciente o senhor, Sr. Presidente. Obrigado. Emenda 97. Agora a emenda 97. Não é? Então, a emenda 97, também da deputada Laura Serrano. Nós gostaríamos de saber de V. Exª, se você quer fazer encaminhamento? Gostaria, presidente. Pois não, para falar a V. Exª. Presidente, essa emenda 97, que eu solicitei o destaque, ela interfere nas tratativas relacionadas ao acordo de Mariana, o acordo que está em tramitação judicial referente ao rompimento da barragem de Mariana. E é importante que esse acordo que está em tramitação judicial, ele não acredita que nesse momento seja o melhor momento para nenhum tipo de interferência, que pode, inclusive, prejudicar. Uma vez que a gente sabe que o acordo de Mariana, ele foi fechado num valor muito aquém do que seria a estimativa, se eu não me engano, R$ 4 bilhões na época do governo anterior, do governo do PT, e que com o novo acordo agora de Brumadinho, que foi concluído em R$ 37,7 bilhões, esse novo valor criou um precedente para que possa ser renegociada a compensação relativa à barragem de Mariana. Como essa negociação ainda encontra-se em tramitação judicial, é muito temerária qualquer intervenção nesse momento que poderia prejudicar o acordo e, no final das contas, prejudicar justamente a quem deveria beneficiar, que são as pessoas que foram impactadas pelo rompimento da barragem de Mariana. Então, por uma questão de responsabilidade, eu queria alertar aqui a todos os colegas que essa emenda 97 ela pode trazer prejuízos para essa nova negociação do rompimento da barragem de Mariana, que inclusive só está sendo possível graças a esse precedente que foi aberto pela negociação de R$ 37,7 bilhões, o maior acordo de reparação da história da América Latina. Obrigada, presidente. Então, concluindo, o encaminhamento é pelo não à emenda 97. Pois não. O acordo de Mariana, primeiro, ainda não aconteceu, certo? Nem a discussão parece. Não aconteceu. Segundo, V. Exª, Sendo contrária, V. Exª está tirando a chance da Assembleia, do povo de Minas Gerais, participar depois da suplementação, porque a V. Exª conhece, sabe que tem uma emenda à Constituição que, de hoje em diante, qualquer receita extra a que passe acima de 1% do orçamento ou estimado que já está em andamento ou que já está pronto, que já foi votado, ele tem que vir para a Assembleia no caso de ultrapassar de 1.1 em relação ao orçamento estimado, orçamento fixado ou estimado, ele tem que passar pela Assembleia sob forma de lei. Então, essa suplementação daqui para frente é obrigatória pela Constituição, certo? E V. Exª, tirando a chance dos deputados participar, o povo de Minas Gerais não pode ficar com a opinião só do Executivo e tem chance de participar, como foi, qualquer coisa, houve, por exemplo, uma arrecadação de 1 bilhão e 900 a mais no ano passado, já foi discutido aqui. Então, o Parlamento é exatamente para fazer leis e acompanhar a situação da existência do povo de Minas Gerais com relação a direitos e garantias, enfim, é uma grande família em Minas Gerais que tem que ter uma capacidade de fato de todos participarem. E o Executivo também ser sensível à participação no caso do Parlamento. E aí, como é que nós vamos fazer com a própria lei lá, que já foi uma emenda à Constituição com um coro qualificado de mais de 74 deputados que participaram dessa emenda. Então, é por isso que eu quero aqui já, se V. Exª tiver alguma réplica aí, eu posso ouvir, e, se não, eu já vou colocar, já vou manifestar meu voto contrário, já votando contrário a favor do destaque, a favor do destaque, porque ela dá chance dos parlamentares, do Poder Legislativo, e eu, na minha visão, nós precisamos fortalecer, fortalecer o Poder Legislativo e, muitas vezes, é muito importante a gente ser da base, mas com a visão do todo, não da parte. V. Exª quer replicar, se não, vou colocar em votação. Presidente, eu gostaria só de relembrar um fato concreto que eu acho que é importante para mostrar os impactos que essas interferências podem gerar. No caso do acordo da Vale, a Assembleia acabou demorando bastante tempo, alguns meses, para poder avaliar todo o acordo e, com isso, esse lapso temporal fez com que os custos de construção, de mão de obra, até devido ao período pós-pandêmico, fizesse com que licitações que já estavam completamente prontas para darem início às obras de hospitais regionais, como é o caso concreto do Hospital Regional de Teócolotone, os contratados na licitação pediram reequilíbrio econômico-financeiro devido ao lapso temporal, ao aumento de custos da construção e não foi possível, como esse reequilíbrio foi maior do que 25%, que é o que é permitido pela legislação, não foi possível dar início imediato às obras logo depois da aprovação pela Assembleia. Infelizmente, a população do Vale do Mucuri, que é a região do Estado, tem os menores IDHs do nosso Estado, hoje não tem as obras iniciadas no Hospital Regional de Teócolotone devido a esse lapso temporal grande que, infelizmente, acabou culminando nesse aumento dos preços de construção e viabilizando a licitação que já estava pronta para poder iniciar. Então, a gente está falando de benefício na ponta, de melhoria de qualidade de vida das pessoas, de saúde, de um hospital regional com 420 leitos. Então, presidente, eu só quis trazer novamente a lembrança desse caso concreto para mostrar, mais uma vez, que pelas evidências eu não acredito que o melhor para a população seja interferir nesse momento no acordo judicial de Mariana que está em discussão. E por isso, mais uma vez, eu faço encaminhamento pelo não à emenda 97. Obrigada. Eu pergunto a algum deputado se quer fazer algum encaminhamento nessa hora. Então, encerra-se toda a discussão, o encaminhamento. Vamos colocar em votação. Eu, a minha opinião, é pela a rejeição, a aprovação da emenda que aqui está. A aprovação. Certo? Contrário à posição de V. Exª. A minha opinião, pela aprovação do relator. Como vota o deputado Cásso Soares? Acompanhe o relator, Sr. Presidente. É o meu, já emiti meu voto. Então, Ulisses Gomes, como vota a V. Exª? Com o relator, presidente. Deputado Zé Reis, como vota a V. Exª? Sr. Presidente, voto não, acompanhando a deputada Laura Serrano. Acompanhe a Laura. Deputado Dorgal, Sr. Presidente, eu voto não na emenda 97. Acompanhando. Deputado Sargento Rodrigues. O relator, presidente. Deputada Laura. Voto não, presidente. 4 a 3, a emenda está aprovada. Declaração de voto, Sr. Presidente. Pois não, declaração de voto, deputado Cássio Soares. Sr. Presidente, de maneira muito breve, eu quero aqui parabenizar a V. Exª por ter exarado esses pareceres importantes e votei unanimemente com V. Exª por acreditar que os seus pareceres levaram em conta a situação mais justa. E, se me permite, de maneira muito respeitosa também, minha cara deputada Laura Serrano, discordar de V. Exª no que tange a sua explicação quanto a esta emenda. A Assembleia Legislativa levou o tempo necessário para poder defender a população mineira na questão do Acordo da Vale. Nós fizemos aquilo que foi mais justo. Não fosse a Assembleia Legislativa, os 853 municípios mineiros não teriam recebido algum recurso do Acordo da Vale. Aquela proposta do governo do Estado que tinha investimentos não prioritários para aquele momento. E, hoje, nós podemos elencar tantos investimentos que estão sendo feitos nos 853 municípios, seja na área de infraestrutura, seja na área da educação, da segurança pública, da saúde, de sobremaneira. E, infelizmente, o que o governo faz, por vezes, é jogar na conta da Assembleia a sua incompetência de não conseguir levar adiante os investimentos que são de responsabilidade do próprio governo. Nós estamos falando aqui que o governo do Estado está pedindo, pelo amor de Deus, para prefeituras municipais construírem sedes de superintendências regionais de educação, porque não dá conta de fazer uma obra de 5 milhões. Infelizmente, nós temos um colapso, nós temos uma inoperância por parte do governo do Estado na execução de obras, inclusive na manutenção de estradas estaduais que estão calamitosas em algumas das regiões ou várias das regiões de Minas Gerais. Então, dessa forma, eu justifico o quê? O tempo da Assembleia é o tempo do povo. Nós somos aqui representantes e voz da população. Então, quando defendemos algumas alterações e mudanças do Acordo da Vale, foi para beneficiar o maior número de pessoas possível de maneira democrática. E se a articulação do governo não funcionou bem, aí, infelizmente, eu não posso interferir e mudar essa realidade. Nós sabemos muito que a Assembleia é o campo do diálogo, é o campo da democracia. E é por isso que eu votei favorável a esta emenda apresentada pelo nosso relator, deputado doutor Eli Tarquinio. Hoje, doutor Eli, meu caro sergento Rodrigues, População Mineira. Nós temos, por exemplo, o reajuste da tarifa de pedágio da rodovia MG 050. Hoje, na data de hoje, nós estamos tendo reajuste de 12% na tarifa de pedágio aos contribuintes, que é mesmo a essa iniciativa privada, não generalizando, mas de uma concessão rodoviária falida. Uma concessão rodoviária que não entrega as obras dentro dos prazos, não iniciam as obras dentro dos prazos, e, infelizmente, nós temos um silêncio sepulcral da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, do governo do Estado de Minas Gerais. Nós temos os usuários não conseguindo ter aquilo que é devido. Hoje, um carro de passeio vai pagar 7,60 de pedágio nas seis praças de pedágio existentes, nos 350 quilômetros de extensão da rodovia MG050, sem ter pista duplicada ou sequer terceira faixa em toda a extensão da via. Lamento muito, mas acho que ainda há tempo da Secretaria de Infraestrutura impor à concessionária Benascentes uma outra circunstância, uma outra realidade, que vá penalizar a empresa que não entrega as obras, em detrimento de penalizar os usuários contribuintes que, infelizmente, pagam caro por uma rodovia que é um vexame, uma rodovia que sequer faz jus à cobrança de pedágio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas aqui agradecer a presença de todos e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, nós temos um relatório aqui, que eu até não era para ter lido, mas a gente pode ler depois, quando cai em plenário. todas as emendas foram apreciadas com uma visão de poder legislativo que representa a todas as diferenças, a todos os diferentes, e levando em conta todos os deputados da base e também dos deputados que são contrários. E tudo à luz da Constituição, à luz do mérito, do formal, que é a Constituição, e, num espírito de conciliação, nós fizemos muitas sub-emendas para atender de uma forma abrangente a maioria das emendas, não só da base, como também dos deputados que são contrários à base, que a gente tem mais ou menos pela forma de votação aqui. Então, tem um número substancial de emendas que foram acolhidos dos deputados da base também, mas sob forma de sub-emenda. Presidente, para declarar. Muitas vezes, não, é só um minuto, muitas vezes nós tivemos que observar sob forma de sub-emenda para acolher a pretensão de cada deputado, certo? Mas, lógico, determinadas, o ciclo, o ciclo, vamos dizer assim, orçamentário, que são três, no caso, quatro, o PMDI, a LDO, o PPAG, estão todos relacionados entre si, mas muitas vezes a pessoa faz uma alocação de recurso fora da LOA e não é permitido. Então, conceitualmente, a gente tem que rejeitar. Então, é com relação ao entendimento aos conceitos das leis, qual a finalidade de cada um e em que lugar que tem que ser feita as emendas. Isso, houve muita rejeição nesse caso. Então, de alguma forma, nós atendemos a todos. E tem determinadas propostas que são muito específicas, vai ver, está na LDO, também não pode. Então, queria aqui dizer que olhei, observei tudo sem maior discriminação. Lógico que cada um tem sua filosofia política de atuar no parlamento, às vezes baseado em doutrinas, etc., mais a direita, mais a esquerda, mais o centro. Então, queria apenas fazer essa consideração do meu lado para que todos possam entender que aqui não tem marcação. Agora, tem sim, visão ideológica, tem. Mas aí, quando a pessoa estiver também na minha condição, ela vai manifestar. Em qualquer situação aqui, o nosso voto é um veredicto. E é com liberdade, com democracia, com entendimento da outra pessoa, com acolhimento de companheiros de parlamento, todos, as deputadas, os deputados, é com essa visão que eu vejo o mundo de equilibrar as nossas, buscar o nosso entendimento nas muitas variáveis entre o sim e o não, e construir uma Minas Gerais mais justa, com justiça social e com uma visão mais humanitária. Essa é a nossa busca aqui. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Eu gostaria de enfatizar aqui, de agradecer ao relator da LDO, no que tange a minha emenda que foi incorporada ao parecer, para colocar como uma das diretrizes de prioridade de aplicação dos recursos públicos, inclusive, a universalização do saneamento básico no nosso Estado. Essa é uma ação extremamente importante porque o saneamento básico, ele é mais do que proteção ao meio ambiente, porque a gente evita de jogar esgoto e outros resíduos nos cursos de água. Ele também é infraestrutura, porque a gente está falando de obras importantes, como as adutoras, asetas, asetes, estações de tratamento, mas, principalmente, o saneamento é saúde. É saúde. O saneamento é saúde porque ele garante que as doenças que podem ser tratadas com o serviço mais básico de todos, que é o saneamento, não é à toa que a gente fala que o saneamento é básico, que ele possa proteger a vida da população, inclusive a vida das nossas crianças. A gente sabe que as doenças diarreicas, infelizmente, são grandes causadoras da mortalidade infantil e essas doenças diarreicas, elas podem ser prevenidas através de um saneamento básico de qualidade que funcione. Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, eu queria destacar esse ponto aqui, presidente, e agradecer o fato dela ter sido incorporada como uma prioridade na lei de diretrizes orçamentares do próximo ano e a todos que votaram a favor. Obrigada. Isso é macro prioridade, quero parabenizá-la e não tive dúvida nenhuma de apoiar no primeiro momento acatar a sua emenda, ela foi muito oportuna, que a gente sabe o quanto é difícil nesse país, tantas favelas, que nem oxigênio circula direito, nós precisamos, então, sim, organizar os nossos subúrbios das grandes cidades para evitar tanta favela, tanta doença, porque saneamento básico, água, esgoto, esgoto tratado, tem muito percentual aí que está sendo exagerado. O Brasil inteiro tem um déficit violento de saneamento básico, isso tem que ser uma cultura na televisão, a televisão ocupa muito tempo, às vezes, com fantasias, com assuntos que não têm o princípio da utilidade, tem mais é fantasia, mais vendendo, vamos dizer assim, vendendo diferenças, às vezes, causando até, na minha visão, muita inveja àqueles que têm menos, àqueles que têm mais, sei lá, eu fico triste, a senhora tocou num assunto que é macro prioridade, assim nós tivéssemos o saneamento básico bastante cultivado no aspecto da construção da saúde e, para a saúde, realmente, tanta infecção na microbiologia, a gente sabe disso, que está lá no esgoto, que precisa ser tratado também. E ainda um grande déficit de tratamento de esgoto nos municípios, é como lixo, nós precisamos cuidar disso tudo. e eu fico muito preocupado com as cidades que são organizadas, tantas favelas, e isso precisa do saneamento básico. Parabenizá-lo pela sua emenda que nós aceitamos com muita alegria, principalmente, sendo da saúde. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, agradecemos, senhores deputados, pela tolerância, pelo tempo e a participação nessas comissões. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. A Número Regimental declara aberta a vigésima reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registre as presenças dos deputados todos. Elita Quino, Cássio Soares, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes e Laura Serrano. Agradeço pela presença e vamos continuar. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua subscrição. A finalidade da reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votações e proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. ofício da senhora Luísa Barreto, secretária de Estado